Bom dia meu povo abençoado! Estamos aqui com mais um vídeo para vocês do canal Roteiros e Roça diretamente aqui do sítio Vajurema. E olha esse tempo atrás aqui gente, amanheceu nublado, hoje seis horas mais ou menos, seis e dez por aí, seis e vinte, e nubladinho tá com essa acerraçãozinha aqui né, mas a gente vai continuar a luta né, não dá para parar, levantamos cedinho e hoje a gente tá na colheita das saladas, né, das alfaces e mais algumas que eu vou mostrar para vocês para a gente ir levar na cidade mais uma vez né, já fizemos alguns vídeos assim e hoje vocês vão acompanhar a rotina de cedo já, beleza? Então venha com nós e já deixa o seu like para esse vídeo se você gostar, tá bom gente? Então como eu falei para vocês minha gente, a gente vai continuar aqui, eu comecei cortando aqui as alfaces já né, tô tirando elas ó, eu tinha feito um vídeo que algumas aperrou, mas a maioria tão tão bonita gente, tão uns pés bem viçoso, então a gente vai cortar algumas e já entregar lá na cidade, a Jaqueline e a Evely estão lá, já arrumando as rúculas né, e os temperinhos, que a gente leva também uns kits de temperinhos né, salsinha e cebolinha e agora eu vou pegando aqui, cortando mais uns pés né, uns pésinhos, tem os que foram mais pequenos, que não desenvolveram muito e a gente coloca dois né, e os que foram em grandão, aí vai um pé só né gente olha o tamanho desse aqui ó, a chuvarada também não deixou eles crescerem muito para ele, mas olha o tamanho desse pé um baita pé bem viçoso de salada, de alface né, alface tradicional então eu já vou pegando aqui alguns, e já vou levar lá na mesa pra nós começar alguns que tiver que fazer amarração, a gente vai amarrar, e outros a gente vai já ir lavando né gente, e olha o milhozinho com as chuvaradas que estão dando estão vindo bem aparelho vou deixar aqui nessa mesa por enquanto e a gente vai embalando eles e já vai levando aqui a Evelyn tá já tá na atividade aqui, lavando as rúculas bom dia pessoal, tudo bem? olha aí gente a gente coloca ali, primeiro faz aquela aquela lavagem rápida né gente tá aí amarrado ali na verdade já foi amarrado, tá só lavado agora ó, feito os massinhos de rúcula enquanto a Jaqueline vai tirando a rúcula ali colhendo né gente tá bonita essa rúcula só passar aqui, rosquei minha blusa a Jaqueline tá aqui bom dia pessoal, boa tarde pra vocês estamos aqui na colheita gente pós chuva, então a chuva fez bastante assim derrubou bastante nossas saladas então vamos aproveitar e vamos colher também né porque a rúcula é bom colher novinha né deu aquelas deitadas assim mas tá tudo certo gente, graças a Deus olha rúcula nova tá com 35 40 dias no máximo é, acho que tá com 40 dias a gente vai colhendo e... a gente plantou dia 9 do mês passado então hoje é dia 9 né é, faz 30 dias essa daqui é uma rúcula bem fácil de cultivo né que ela é uma folha gigante né então ela cresce rápido e... vamos cortar assim, não vamos tirar os pezinhos que ela vai brotar de novo a gente consegue tirar umas 3 ou 4 tiradas de salada aqui dessas aqui viu gente, estamos na atividade aqui agora eu vou voltar lá continuar cortando ó os pés da alface logo a gente já vai embalando lavando né fazendo a organização aqui do dia começa o dia já assim e olha o tempo molhado, bem molhado por causa das chuvas que não cessam né gente deixa aqui a minha solidariedade para os... os povos atingidos pela chuva aí né as regiões, os estados e a gente deixa aqui a nossa sincera né solidariedade que coisas assim da natureza ninguém espera não é fácil então a gente tem mais aqui tentar lutar né cada um no seu dia a dia porque as coisas as catástrofes né tá uma tristeza tá estamos em uns tempos bem difíceis né gente então eu vou continuar puxando esse salado para lá vou cortar mais uns pezinhos aqui deixa eu ver se eu vou conseguir filmar e cortar um pezinho aqui para vocês verem bem embaixo aqui ó aí viro ele ó gente tira as mais e fica um pezinho bem bonito deixando ele do lado aqui corta mais esse e assim a gente vai indo e então já foram vários pés de salada já cortadinho já cortei quase todos ó agora é só puxar para lá de novo e nós embalando eles aí depois começa tudo de novo gente depois eu colho o que sobrou os pezinhos aqui vai ter que ser para o gasto nosso mesmo e plantar novamente né e assim vai indo então vamos fazer mais canteiros aqui eu vou levar esses aqui lá já para nós ir embalando muito bem gente então já lavamos ali regamos elas tiremos mais a sujeira grosseira né que é a terrinha na verdade já embalamos na caixa aqui ó deixemos as maiores sozinha e algumas menores nós amarramos aqui algumas para dar um cabeção bonito né olha então essa porta aqui está feita aí aqui a Jaqueline já fez os massinhos de rucla todos amarradinhos mais uma salada dentro de leão né língua de leão também está ali já aqui nós temos olha que bonita gente é a feira né olha temos o a couve flor o repolho verde o repolho roxo temos aqui os temperinhos e temos algumas hortelãs também que o pessoal gosta de fazer abacaxi com hortelã lá numa lanchoneta que a gente entrega lá aqui tem um pouco mais de rucla e é isso aí gente então essa porta aqui que nós vai levar para a cidade né não é Jaqueline? é vamos lá agora vamos levar para dentro do carro guardar lá vamos tomar um banho e vamos para a cidade tem mais uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês que foi feita ontem gente deixa eu ir ali olha gente tem mais aqui dentro é uma parte de padaria você viu que chique ó tem mais bolachas caseiras feita pela Jaqueline ontem a gente postou no instagram um videozinho dessas cucas aqui as mini cucas com recheio de de leite com não de doce de leite então ela é açucaradinha né em cima ali normal que nem as cucas alemãs só que com recheio de doce de doce de leite doce de leite caseira Jaqueline está dizendo lá tudo aqui né feito aqui no interior gente então além das hortaliças a gente agregou mais essa aqui na renda né as cucas bolachas caseiras foi feito brigadeiro essa semana foi vendido a gente não filmou a gente estava vendo se valeria a pena levar brigadeiro também a gente fez cento e cinquenta do que? dos brigadeiros ah bom dos brigadeiros foi feito cento e cinquenta reais então olha gente agora a gente vai tomar um banho vamos embalar embalar não vamos carregar no carro né e aí a gente vai lá para a cidade entregar esses aqui beleza gente então vocês acompanham nós aí nesse vídeo que está top então gente ó banho tomado agora é hora de nós ir lá as coisas tudo carregado aqui vamos lá na cidade vender deixa eu só inverter a câmera aqui deixa eu ver se eu consigo não deu certo aqui olha a Jaqueline também banho tomado agora as coisas carregadinhas tudo aqui ó gente correr lá na cidade e lá entregar aqui dentro tá os parte de padaria né eu digo padaria né mas é é onde nós entregar lá tá tudo certo então daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês a gente chegando lá e vendendo produtos beleza entregando e vendendo para algumas pessoas acompanhe com nós até daqui a pouquinho vamos lá 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 então minha gente para quem não sabe que lugar é esse a gente a gente a gente está no trevo de Planalto a gente saiu da nossa chaca estamos entrando na cidade de Planalto onde que pertence a nossa nossa terrinha então vocês sejam bem-vindos a pequena cidade pequena e agradável cidade de Planalto Paraná não sei se estão chegando agora agora e não sabe de onde que a gente é a gente está mostrando para vocês aqui é um acesso para chegar na pequena cidadezinha né cidadezinha cidadezinha muito pacata muito calma não tem violência não tem roubo não tem nada cidadezinha bem tranquila bem agradável de se viver então vamos lá aqui e aqui a gente está passando na praça aqui uma pracinha bem top cheia de árvores né nativas bem arborizadas aqui bem cheia de sombra bonita uma pracinha bem bem bacana e a gente está indo aonde antes de fazer a entrega a gente vai lá em cima no alto já dá para avistar daqui lá no alto fica a prefeitura então a gente vai lá na prefeitura tirar um bloquinho de notas que daí a gente consegue vender sem ser ambulante né gente aí não precisa tirar licença de ambulante nada que daí fica como produtor né para quem sabe quem tem terra no interior tiver o card pro você consegue tirar bloco de nota então é isso que a gente vai fazer lá em cima já estava estando a prefeitura lá azul e branco lá produtor rural né feitura bem bonita gente branco azul amarelo e aqui é o correio aqui é o correio onde a gente tem a a caixa 7 ali né gente que lê a caixa de correspondência para quem pediu a gente tem gente quem pediu só mandar um presentinho para nós ali alguma lembrancinha algum agrado né na caixa 7 do correio caixa postal tem alguma cartinha cartinha que a gente lê alguma coisa também estamos chegando aqui na prefeitura então vou ali pegar um bloquinho de nota né uma nota e a gente pode retirar o bloco ou só uma nota uma nota só daí a gente vai ali retirar acho que o senhor me bate chegamos na prefeitura de planalto gente vamos ali agora tirar a notinha aqui ó gente já tá pronto agora o negócio de produtor rural a Jaqueline aproveitou tomar um chazinho ali chazinho gente e agora a gente vai entregar ali nos lugares para ver se a gente consegue assinar essa nota aqui de produtor rural e as outras demais também né gente beleza agora partiu para as vendas gente partiu para as entregas né é gente agora como a quantidade é maior agora já conseguimos assinar a nota nos comércios e agora a gente tá nas ruas estamos no porta a porta agora para tentar vender as rúcula e as saladas um pouco de cuca também e o que sobrou das saladas que a gente entregou no comércio agora a gente tá tentando nas casas né Jaqueline é isso aí então bora para frente ali que agora a nota já foi assinada ali no comércio né agora o resto é porta a porta mesmo logo logo mostrando para vocês e a gente agora mais é no porta a porta gente quando a gente termina os lugares como a gente não tem ainda muitos pontos fixos né o resto a gente vai vai no peito na coragem nas casas aqui e vai oferecendo para as pessoas né a gente vai pegando uma freguesia nas casas também e depois a gente entrega em mais comércio a gente tá fazendo aqui na cidade de Planalto ainda a gente nem foi ali em Capanema que é coladinho com Planalto né então por enquanto estamos fixando uma clientela por aqui e mais as casas também né nos bairros mas depois futuramente a gente consegue deixar mais fixo em mais comércio né mais assim mercearia mercearia não digo também que eles tem muitos que tem já aqui mas restaurante lanchonetes e esses é o que a gente tem mais afinidade né de vender para os caras e conversar também lanchonetes restaurante as merceariazinha elas pegam também às vezes de algum outro por isso que a gente tem que fixar ponto né gente não é fácil mas é devagarzinho as coisas vai se ajeitando já que a Evelyn lá em cima estão vendendo estão vendendo as pessoas também não gostam muito que filme de perto também e a gente acaba que não ficando muito perto para não tem pessoas tímidas pessoas que não gostam que filme né a gente ainda respeita porque mais é residência né deixa eu só abrir aqui uns lugares bem bonitos a gente não conhecia esse canto do bairro aqui umas casas bem bacana até que para pelo dia hoje que melhorou o sol está bom de venda até gente o dia está bem ensolarado então gente foi vendido graças a Deus foi entregue o restante né Jaqueline é isso aí ó terminamos agora agora vamos para casa almoçar agora vamos vamos voltar para o city gente beleza galera então ficamos com mais um vídeo para vocês ficamos por aqui né agradeço por vocês terem chegado até aqui agradeço os likes e até a próxima né Jaqueline tchau 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 Evelyn é isso aí gente até o próximo vídeo tchau